Que kuno passa kuno bajudas, cada kinko hoje ainda está na suma Toma jassong de rabada, baita na rabada duro Que kuno passa kuno bajudas, cada kinko hoje ainda está na suma Toma jassong na rabada, baita na rabada duro Filho de kim, kim kumpadi bajuda Filho de kim, kim kumpadi bajuda Menina bonita dimasu me diseñanla como Tu do machu coajalita miste so tiramulu Tu do feme a coajalita miste so tiramulu Tu do machu coajalita miste so tiramulu Tu do feme a coajalita miste so tiramulu Puma me sibi kumpu 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 Tu do mo pesa justa una red Inara manga Jubil inara manga Inara manga Bo jubil inara manga Inara manga Jubil inara manga Inara manga Bo jubil inara manga Música Que cuno pasa cuno bajuras Cada quien que oye y te está na suma Y tu mancha son arrabada Pa' tener arrabada duros Fiji de quien Quien que pade bajuda Fiji de quien Quien que pade bajuda Menina bonita Dima sube diseñarla como Tu mancha con guayalita Mistiza o tiramulu 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 Música 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 E se me confunde tudo por pesa, justa uma red E se me confunde tudo por pesa, justa uma red E se me confunde tudo por pesa, justa uma red